Cestinha de palha, corda de sisal e orquídea tem tudo a ver. Vai ficar muito bonitinho ela na cestinha, vai ou não vai? Fique aí para eu te mostrar o que eu vou armar isso hoje. Olá, eu sou o William Gigo, nós estamos no nosso canal Falando de Orquídeas com Gigo. Pessoal, olha que coisinha mais linda essa cestinha. Achei essa cestinha numa loja que vende material de jardinagem para colocar como cachepô. E o William, para variar, vai plantar. Coloquei aqui uma corda de sisal, uma corda mais grossa dessa vez. Coloquei uma cordinha mais fixa. Vou plantar ela aqui atrás, deixei ela mais inclinada para frente mesmo, para facilitar o processo de escoamento de água. E vou colocar aqui dentro, gente, uma muda de orquídea já adulta, já desenvolvida. Por sinal, ela está aqui com três pendões. Eu acredito que esse ano, logo, logo, ela já deve estar florindo, tá bom? Só aproveitando aqui, para ir tirando aquelas folhinhas secas que dão na base, que eu já comentei com vocês, que eu tiro para ajudar no processo de fertilização. Então, quando você jogar os fertilizantes, ela absorveu o fertilizante facilmente e não correu o risco de o fertilizante ir tudo por água abaixo, tá bom? Mas você já viu nos outros vídeos, né? Você não viu os outros vídeos? Não acredito! Então, você já corre lá, já aperta o sininho, não esquece de se inscrever e também de apertar o like, hein? Olha lá! O like é um ato de amor! Pessoal, preciso fazer duas preparações, né? Preciso preparar a cestinha, preciso preparar a orquídea. Vamos fazer o seguinte? No caso da cestinha, na parte do fundo, eu vou colocar um pouquinho de lascas de madeira. Ó, lembra que eu falei para vocês que quando eu pego aquelas tábuas, aquelas bolachas de madeira e ela solta as cascas? Ó, as cascas eu não jogo fora, tá bom? Porque ela já está, inclusive, bem lavada ali com o tempo, né? Que foi com a floração que estava em cima. E dá para a gente reaproveitar essas lascas para colocar aqui no fundo. Aí, ó, são lascas maiores. É madeira, né? Então, a orquídea, quando vê esse toco, ela vai sentir como se ela estivesse numa casca de árvore. Legal? É tipo dar uma... Eu vou estar, tipo, dando uma enganada aqui na orquídea para ela entender que ali é um lugar legal para ela enraizar. Tá? Aí, ó. Vou mostrar para você como é que ficou. Vou abrir aqui a outra câmera. Olha ali, ó. Então, coloquei dentro da cestinha. Tá bom? Então, tem uma base ali para ela. Logicamente, em cima dessa base, vou jogar aquele mix. Você já assistiu o vídeo em que eu monto o mix em casa? Não tem necessidade de você comprar. Se você quiser fazer em casa mesmo, tem jeito. Essa cestinha de palha, ela é todinha vazada. Então, ela vai me facilitar o processo com a amenda de água. Tá bom? Pronto. Já tem uma base aqui para ela. Já está beleza. Vamos dar uma olhada como que está a minha orquídea. Não posso esquecer de pôr a plaquinha, hein? Ela está bem no cascalho, tá? Eu vou tirar. Já falei para vocês que eu não gosto. O pessoal acha que o cascalho é melhor, mas... Eu vou tirar esse material, porque eu não sei quanto tempo ela tem, né? Porque ela já é uma orquídea adulta. Eu não sei quanto tempo faz que ela está nesse material especificamente, né? Que com certeza, como faz para vender, eles não ficam trocando, né? O substrato. Ele deixa ali. Deixa quieto até que a pessoa leve. E aí, com certeza, muita muda vai com raiz morta. Olha aí, olha o quanto de material. Antes disso, vamos fazer um corte aqui um pouquinho nas raízes. Mas para isso, vamos esterilizar a ferramenta. Já falei para você, nunca deixar de fazer esse procedimento. Porque quando você corta a orquídea e vai levar ela para cortar em outra, a possibilidade de você levar doença é muito grande, tá bom? Então, qualquer forma aí de aquecimento que você fizer vai ser ótimo. Aqui, gente, é aquele detalhezinho que eu já comentei com vocês. Nós vamos dar uma podada aqui um pouquinho nas raízes. Para quê, Willian? Para dar uma estimulada no desenvolvimento, tá bom? É igual quando você vai no cabeleireiro e fala para ele assim, ó. Corta só as pontinhas. É isso aí. É a mesma coisa que a gente está fazendo aqui, tá? Pronto. Aí, bastante material. Pronto. Tá, beleza? Agora vamos passar ela para cá. Agora, o que eu preciso fazer? Preciso dar uma fixada nela, tá? Preciso ajudar ela aqui no processo de aderência. Primeira coisa que eu vou fazer, vou jogar o mix. Aqui, gente, quando jogar o material, precisa lembrar que você não pode cobrir a base da orquídea, tá? Ali onde está saindo aqueles pendões, não podem ficar cobertos. Por quê, Willian? Porque senão ela entende como se ela estivesse no processo de dormência. Ela vai entender como se fosse desse jeito. Me cobriram, então agora não posso sair nada. E não sai nada, não desenvolve nada. Eu estou achando que esse material aqui vai ser suficiente. Para segurar ela, acho que não vai ter necessidade. Não, vai precisar sim. Vai precisar amarrar um pouquinho, porque ela está um pouco solta. Então, eu vou aproveitar a própria estrutura do... Da cestinha e vou passar aqui... O arame. Aqui, gente, fazer aquele processo que eu já expliquei para vocês em outros vídeos. Passa o arame e costura. Vou achar uma beiradinha aqui para poder entrar. Não passa na orquídea e torce. Você entope aquele canal de fluxo. Tá bom? Você vai ver que aquilo ali não vai para frente. Então, o que você faz? Você vem cá, passa em volta... Você vai fazer tipo uma costura. Passa em volta e vai passando. Não pega os pendões novos. Só pega os pendões que já estão mais velhos. Que servem para estruturar a orquídea. Passa em volta. Vou passar mais um ainda. Você vai ver que, inclusive, esses que você passa em volta... Ela é tão sensível que ela morre, às vezes. Ele morre aquele pedacinho ali. Não estou achando. É um buraquinho aqui na palha para conseguir passar. Pronto. Vou deixar um pedaço do arame aqui solto. Para colocar o quê? A plaquinha. Né? Ó, plaquinha. O que é o mais importante da plaquinha, que eu já falei várias vezes? A data. Né? Para você saber exatamente quando você fez essa transposição. Esse replantio. E a hora que ela começar... Dá dois anos e nada. Ela não ficou muito 100%, não. A cesta de palha, ela não dá muita rigidez, né? Então, eu tenho alguma coisa na carta de manga. Eu posso usar, como é uma catileia, eu vou usar o esfagno. Porque o esfagno faz o quê? Ele dá uma base. E com o passar do tempo, quando ele vai secando, o que ele vai fazendo? Ele vai formando como se fosse um tapete. Deixa eu colocando aqui, ó. Lembrando que o esfagno, eu sempre deixo ele na água. No caso, como eu gravo os vídeos com vocês, eu deixo ele de um dia para o outro na água. Para quando eu chegar aqui para fazer as gravações, ele já está bem úmido. E automaticamente, já está fazendo aqui a irrigação da orquídea, né? Porque lembra que eu sempre falo para vocês, quando você faz replante, não molha. Por quê? Porque já é uma agressão muito grande para ela, essa nova mudança. Essa mudança que você está fazendo, né? Essa mudança de vaso, esse novo lugar que ela está indo. Se você já vem e ainda faz a irrigação, para ela é um susto muito grande, tá bom? Caiu muito material aqui para fora. Vamos reaproveitar, não vou jogar nada fora. Vamos ver aqui como é que ficou. Aí, eu deixei bem inclinadinho, ó. Aí, ó. Olha aí! Falei para vocês que ia ficar bonitinho. Aí, ó. Deixa eu só passar esse nózinho para fora aqui, para ficar preso mesmo. Ah, aqui na hora que fazer, passar o sisal, não esquece que passar aquele negócio de passar o durex, tá? Na pontinha, para ele, conforme ele vai secando, você ter uma noção que ele não vai escapulir, tá? Olha aí, ó. Está com a pontinha, tá bom? Está com o durex. E olha aí a orquídea. Aí, ó. Está todinha presa. E agora, é só felicidade. Ela está com dois pendões. Provavelmente, esse ano aí, ela já deve dar para mim a sua famosa floração. Olha aí que bonitinho, gente. É muito bonitinho. É ou não é? Não merece um like? Não é possível que nenhum like você não vai me dar. Ficou muito bonitinho, né? Você pode buscar outras cestas, de outras maneiras, né? Com certeza você vai achar. Essa cestinha aqui, gente, eu paguei R$18,00 nela, tá bom? Então, o gasto aqui, precisa ver depois a orquídea. Eu comprei ela na forma já adulta. Eu paguei R$40,00 nessa orquídea, tá? E o resto é material que você vai gastar. Um pedaço de sisal, durex e a plaquinha, né? Que eu já dei até a sugestão da minha irmã aí de usar como se fosse as colheres de plástico que o pessoal usa em festa de aniversário. Tá bom? Beleza? Era isso. Coloque aí nos comentários se você está gostando. Não deixe de se inscrever, de apertar o sininho. Não vai deixar. Dá o like, hein? Olha lá o like. É um ato de amor. E não deixe de nos seguir nas redes sociais, tá bom? Toda vez que floresce, eu sempre coloco lá para vocês poderem ver. Tá bom, gente? Era isso. Espero que vocês estejam gostando. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma